Luisa Braguini, primeira finalista do dia, né Luisa? Você sempre faz jogos duríssimos com a Natália, mas hoje você teve um pouco mais de facilidade. Como é que você se viu dentro de quadro? Eu joguei bem hoje, ela errou muitos smashes, trouxe ela para a Rê, só que daí ela ia errar muito. Fiz um jogo bom, ela jogou bem e eu ganhei. Sua adversária está saindo aqui do Láder, você já conhece as duas, tem alguma preferência? As duas jogam bem, é difícil. E como é que você está se sentindo agora? Finalista do Brasileirão, torneio grande e tão jovem assim, como você se sente? Bem, pois eu estou ainda no primeiro ano da 12, as gurias estão no segundo ano e tudo bem. Está certo, feliz? Parabéns. Thaisa Pedretti, Thaisa, jogo duríssimo, você teve muitos match points na partida e no final do tiebreak finalmente você conseguiu derrotar a Nicole, que é uma das maiores vencedoras do circuito. Como é que você se sente agora e como você conseguiu essa vitória? Muito feliz, eu comecei a trocar muita bola com ela, porque ela só dá uma pancada, comecei a colocar a bola na quadra, trocar a bola, estou muito feliz. E como é que ia ganhar da Nicole, que ela foi campeã das duas primeiras etapas e todo mundo fala que, todo mundo pensava que ela seria imbatível aqui, mas você provou que não, né? Está certo, está feliz agora? Muito. Tem alguma tática para amanhã? Amanhã? Vou trocar muita bola de bola. Está certo, parabéns. Obrigado. André Russo, finalista, cara. Finalista do Campeonato Brasileiro, como é que é para você chegar no final de um torneio tão importante? Nossa, é muito da hora, né? Porque é a primeira vez, só conseguiu ano passado, esse ano é a primeira, ganhei de bons jogadores, uma pessoa, o Lucas Cruz, que é o 1x1, é muito bom. E você falou que ganhou do Lucas Cruz, agora ganhou do Enzo, que também foi finalista de outra etapa. Como é que é para você, você já jogou algumas outras etapas aqui do circuito ou ainda não? Ah, não, ainda não. E como é que está a sua carreira agora? Onde você está treinando? Ah, eu treinei em Araras, assim, na associação está esperando isso. Eu sou Ivan, sou técnica, então, é muito bom. E você chega, acho que eu chego como favorito nessa final aí, por ter derrubado alguns dos melhores jogadores, cara? Nossa, cara, estou muito feliz, assim, e agora eu vou fazer final, nossa, estou muito contente, cara. Tá certo, parabéns, cara. Gilberto Clear Jr., finalista, Gilberto, e agora entre os dois melhores do Brasileirão aqui, como é que você se sente, cara? Ah, feliz, porque eu sou o melhor ranqueado de primeiro ano do 12 e estou feliz. E como é que você se viu essa semana e hoje na semifinal? Ah, que eu fiz bons jogos, jogando bem. Com quem que você joga agora? Agora eu vou jogar com o André Russo. E você conhece ele, tem alguma... Ele foi, ele derrubou o ganho do Lucas na primeira rodada, né? Como é que você vai se preparar agora? Ah, ficar... Pra fazer o meu melhor, pra ver se eu leve. Feliz agora, na final, cara? Tá certo, valeu.